Valeu! Por falar de coisas do coração Por falar de mim, lembrei de você Há tempo que a gente não se vê Por falar de vida, falar de razão Falar de amizade, de emoção Por falar de esperança, lembrei de você Mas faz tempo que a gente não se vê Ah, sobre muitas coisas Eu quero te falar Ah, sobre tudo é enfim Que lembre o nosso amor Por falar de verdade, real solução Falar de saída, de salvação Falo com ternura, pois tenho você A verdade e a vida que a gente vê Ah, sobre muitas coisas Eu quero te falar Ah, sobre tudo é enfim Que lembre o nosso amor Ah, sobre tudo é enfim Ah, sobre tudo é enfim Ah, sobre tudo é enfim Valeu!